Música Olá amiguinhos e amiguinhas Bem vindo para mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje como prometido Semana passada Estou na Disney Hoje é dia de Sea World Show de baleias, golfinhos, parque aquático Muita diversão Não se esqueça de inscrever no canal Deixar sua curtida que é muito importante Ativar o sininho de notificações Para vocês não perder nada da Disney E seguir nas minhas redes sociais Instagram e Facebook Que vai estar tudo na descrição abaixo Pessoal estou descendo lá embaixo Ver se dá tempo de tomar um breakfast 5 da manhã E mais tarde Talvez irei fazer um vídeo mostrando aqui para vocês Que é muito bonito E lindo esse hotel Adoro todos vocês Amiguinhos E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Olha pessoal como não é incrível os peixinhos nadando embaixo de mim, ó. É muito lindo, olha. Vou virar a câmera. Mãe! 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 Tchau, tchau. 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 Let's hear for Olivia and Tiger. Tchau. 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 Tchau.